Estudantes de todo o Brasil que se inscreveram para o Enem Exame Nacional do Ensino Médio vão fazer provas nos dias 26 e 27 de outubro. Como falta apenas um mês, os alunos das escolas públicas e particulares correm contra o tempo para tentar revisar todo o conteúdo. Esse grupo aí está de olho nos cadernos e no Enem. Para isso, pouca conversa e muita concentração. Ariane é uma das poucas da turma que não reclamam dos cálculos e das fórmulas. Quer fazer engenharia química e complementa as aulas da escola com o curso pré-vestibular. Eu faço pré-vestibular, que no colégio eles puxam muito, as professores passam muita redação, que é a parte que mais pega, então está tudo tranquilo. Nessa sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, todo mundo ligado nas dicas da professora Graça, de redação. Dor de cabeça para muito estudante. O ideal é que eles primeiro leiam a proposta da redação, leiam os textos que tem na prova, que falam sobre o tema, que esquenta as turbinas um pouquinho, eu sempre digo isso a eles, e depois eles fazem o rascunho com calma, revisam o rascunho e passam a ler. Depois disso, eles pegam a prova objetiva para fazer, porque caso não dê tempo, eles podem ler rapidamente e responder. E a redação não tem como fazer isso rapidamente. A escola vai fazer um simulado para o Enem nos dias 11 e 12 de outubro, e para compensar o atraso do ano letivo, por causa da greve do ano passado, tem aula até aos sábados. Pela primeira vez, todas as 59 universidades federais do país vão adotar a prova como um processo seletivo, ou pelo menos parte dele. São mais de 7 milhões de inscritos este ano, e a tecnologia é um aliado e tanto. Nessa escola particular, essas amigas formaram grupos de estudos. Além dos livros, elas usam computadores e até os celulares, que já contam com aplicativos exclusivos para o Enem. É mais um artifício para a gente treinar para o Enem, e tem muitas provas, tem a prova desde 2009, se eu não me engano, e tem os gabaritos, então é mais um jeito de treinar. Está vindo para a escola, pode fazer uma questão, outra. Aqui, a escola ajuda o aluno a montar um plano de estudo em casa. Essa professora lembra que a tecnologia pode ser uma parceira, se for usada corretamente. A tecnologia pode ser um instrumento muito importante, sabendo usar, desde o que está acontecendo no mundo, até uma série de provas do Brasil inteiro, que eles têm acesso através do computador, e que se tornam, assim, métodos super eficientes e importantes para o treinamento do aluno.